Nessa semana eu fiz uma limpa no meu Instagram pessoal e removi no mínimo uns 10 perfis de loja no Instagram que começaram a postar ali e do nada pararam, ou seja, aquelas pessoas que criaram um perfil, postaram 3 posts ali e sumiram, desistiram e que nunca mais postaram nada, nenhum story, nenhum post no feed. E por isso pensando nessas centenas de pessoas que criam um perfil no Instagram pra divulgarem seus produtos, suas peças, suas roupas, biquínis, enfim, que acham que vão faturar milhões no primeiro mês e que percebem que não é tão fácil assim e que dão de cara com a realidade e que acabam desistindo, eu resolvi fazer esse vídeo e pra te dizer o porquê sua loja não vende. Te jogando um balde de água fria aí pra você não ser como essas pessoas que criam um perfil no Instagram, postam 3 posts lá, não vende nada e simplesmente desiste. Eu me chamo Lorena e tenho uma loja de moda íntima no Instagram e o arroba é usedivindade. E eu poderia mentir aqui pra você dizendo que eu ensino a fórmula mágica pra vender 10 milhões de reais ou 50 mil reais no primeiro mês, te iludindo e te falando como faturar alto logo que você começa, enfim, aquele monte de mentirada que a gente vê no Instagram em diversos vídeos por aí. Ai Lorena, mas não é impossível vender bem assim no começo? Claro que não, mas eu já te perguntava, você tem estoque pra faturar 50 mil, 10 mil reais no primeiro mês? Pra já vender e lucrar tudo isso? Você tem produto pra isso? Você tem uma demanda de clientes altíssimo pra vender essa quantidade, pra ter esse faturamento? Você criou uma cartela ampla de clientes? Tem grana pra investir em tráfego pago? Não? Então para de se iludir com essa ideia, que você vai vender muito no primeiro mês, que vai conquistar milhões e centenas de seguidores. E também para de se comparar com pessoas que começaram há anos atrás ou que começaram recentemente e também investiram muito mais que você no começo. Para de se comparar e também ficar acreditando em tudo que te contam na internet. E por que eu tô te falando isso? Pra você não se iludir, criar um perfil no Instagram, perceber que na primeira semana você não vai vender nada e que vai acabar desistindo achando que vai ser sempre assim. Você precisa entender que o crescimento do seu negócio não é linear. Vendendo pouco, aqui você cresce um pouco, você cresce mais e quando você vê que está vendendo muito. Falando pelo meu exemplo, eu tive um começo muito bom. Então no meu primeiro mês eu tive um bom número de vendas pela quantidade de peças que eu comecei. Eu tinha pouquinhos conjuntos, mas depois eu reinvesti, comprei mais peças, então eu vendi muito. Só que no segundo mês eu vendi menos, depois eu vendi mais, depois eu voltei duas casas, depois eu vendi mais um pouco. Enfim, então não é linear que você vai crescendo aos poucos. É claro que a tendência é você sempre crescer, mas vai ter meses sim que você vai ter uma queda ali. E tá tudo bem, a gente tá começando, a gente vai aprender a lidar com isso e como funciona e pra gente melhorar e começar a vender cada vez mais. E eu tô falando isso porque março foi um dos piores meses pra mim em sete meses desse meu negócio de moda íntima. E é claro que eu fiquei muito, mas muito desanimada. Mas na primeira semana de abril eu tive um bom número de vendas que superou o mês de março logo na primeira semana. E tudo isso por um único motivo, o que faz a minha loja vender de fato, que é a constância. Não, e constância não é uma mulher. E essa palavrinha que agora virou moda na internet, né, é comum a gente falar sobre constância, tem um significado muito interessante. Dando aquela pesquisada no nosso amigo Google, essa palavrinha significa assiduidade, frequência, persistência, insistência, obstinação, qualidade daquele que não falta a uma tarefa. E o principal significado dessa palavrinha da constância tá relacionado ao não desistir, é tentar todos os dias. Isso pra quem tá no Instagram, pra quem trabalha com vendas, é algo muito importante. Os perfis que não vendem, não tem constância. Só posta foto de fornecedor uma vez na semana, não aparece nos stories, posta uma vez o produto e não vende, já quer desistir. Eu, por exemplo, eu trabalho com, eu tenho um conjunto que eu trabalho com o mesmo desde setembro. E como que eu vendo ele? Com a constância. Todo dia eu posto ele de algum modo. Ou intercalando alguns dias. Não vendeu? Posto de novo. Tiro outra foto? Posto de outro ângulo. Ofereço nos stories. Para vendas online, a constância nos ensina que é preciso estar ali todos os dias. É preciso oferecer o nosso produto todos os dias, de diferentes modos. Seja nos stories, no feed. É, o meu tá meio meia boca ali alguns dias, eu confesso. Nos reels, alterando o modo que você apresenta, a forma que você aborda aquele produto, como você apresenta ele, como que você vende. Enfim, é preciso estar ali todos os dias. A constância tá ligada àquele ditado. Quem não é visto, não é lembrado. Então, todos os dias você deve estar ali nas suas redes sociais. E é todo dia tentar conquistar novas pessoas que estão te acompanhando nos stories. Ai, postei aquele conjunto, aquela blusinha, não vendi ela. Vou desistir, o que eu faço? Tudo dá errado. Daí, olha lá no feed da pessoa. Não tem um story, não tem um provador. É só foto de fornecedor. E posta uma vez, ó, esquece. Nunca mais postou. Então, você tem que tentar vender aquele produto ali de diversas formas, de diversos modos. Sem desistir na primeira oferta que você faz e que ninguém aceita, que todos recusam. É claro que eu também já pensei, ai, ninguém compra de mim. E isso já me decepcionou, porque eu acho meu perfil de alta qualidade. Eu acho meus produtos maravilhosos, porque eles são bons. Eu reconheço isso. Se eu sei da qualidade do meu produto, da qualidade das minhas fotos, dos meus stories, eu fico, ai, ninguém compra de mim. Mas logo em seguida eu penso, calma, eu estou só começando. As pessoas não me conhecem. Eu tenho que pensar em formas das pessoas chegarem até mim, de bolar uma oferta melhor. Daí eu penso, muitos dos meus visualizadores nos stories já compraram. Então, vou tentar alcançar novos clientes. Vou trazer novidades para as pessoas que já compraram o meu produto ali que eu estou vendendo. Então, a solução não é desistir, se encontrar formas para conquistar novos clientes e para fechar novas vendas. Então, a constância fala para mim que todos os dias eu devo estar ali testando novos formatos, novas estratégias, novas promoções que sejam, uma nova precificação, uma nova abordagem, um novo provador, uma nova forma de falar com o meu cliente. Testando, ajustando até eu vender aquele produto. E alcançar mais pessoas também. Então, não é do dia para a noite. Então, não é só postar a foto no perfil que vai fazer você vender. Tem uma estratégia por trás. Estratégia ligada à constância. Então, é todos os dias estar ali obstinado, focado, com disciplina, testando novos métodos, novas formas de vender aquele produto. Então, postou e não vendeu? É desistir a resposta? Não. Novas fotos. Muitos seguidores estão ali que estão visualizando os stories. Já compraram? Opa, vou trazer uma novidade. Hum, esse cropped não vendeu com essa foto? Vou refazer as fotos num cenário diferente. Então, desistir não é uma opção. Eu também já fui uma iludida, já fui uma emocionada. Então, para de se iludir com esse papinho furado de que você vai vender, vai faturar muito nos primeiros meses. E que vai ter milhões, centenas de seguidores, todos compradores ali. A não ser que você tenha muita grana para investir em tráfego pago, em novos produtos, em mais estoque. Porque daí a realidade é outra. Mas se você ficar acreditando nesse discursinho logo de cara com mil reais em produtos, cem reais em produtos, isso só vai te afastar da realidade. É sobre, sim, traçar metas para ter o faturamento que você deseja, mas também é olhar para o teu estoque, olhar para a tua cartela de clientes, sempre com o pé no chão para ver o que está dentro da realidade, o que é possível. E, por favor, não desista. E como diria o chorão, dias de luta, dias de glória. Se você está começando a empreender agora também, assim como eu, e estava precisando desse chacoalhão para acordar para a realidade, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais. E com isso eu consigo trazer minhas experiências aqui para compartilhar com você. Porque eu sei o quanto isso é válido no começo, principalmente de uma pessoa que está começando do zero, assim como eu, e que nunca vendeu, nunca havia vendido nada na vida. E assim a gente cresce junto e aprende junto. Deixe o seu like também, e caso queira falar comigo, ou me conhecer um pouquinho mais, meu Instagram pessoal é eu, Lorena Salviano, e o da minha loja é usedivindade. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!